Metal Gear e Shin Megami Tensei são as minhas franquias favoritas, e eu notei que vídeos sobre esses assuntos estão escassos aqui no canal, e eu também só fiz um vídeo de Metal Gear. Então vamos mudar isso hoje, ao analisar o poder de Big Boss e seus clones, e garanto a vocês que depois desse vídeo, vocês vão pensar de forma diferente deles e da franquia em geral. E como sempre, inscreva-se no canal para acompanhar os futuros uploads, e visite o site AnimeversoWiki para mais referências nesses assuntos, e sem delongas... No quesito de habilidades e hacks, precisamos deixar algo claro. Tudo que Big Boss pode fazer, os outros, e especialmente Solid Snake, também podem fazer, ou é capaz de simular de alguma forma. E vou me limitar somente a habilidades e equipamentos canônicos, nada de Tanegashima ou Patriot Infinita. E pra começar, Big Boss possui um intelecto genial. Ele é fluente em diversas línguas, e possui conhecimento extensivo em assuntos como psicologia. Ele é considerado o melhor soldado do mundo, e foi ensinado e treinado desde uma idade muito pequena, a arte da espionagem, combate e sobrevivência. E foi ensinado por ninguém menos que a lendária Boss. Ele também desenvolveu junto à mesma, a arte do CQC, ou combate corpo a corpo. Que utiliza de técnicas para desarmar e facilmente derrotar inimigos com o mínimo esforço e máxima eficiência. Ele pode analisar situações extremamente rápido, e agir de forma inteligente mesmo sob pressão. Como por exemplo, curar seus ferimentos enquanto está no campo de batalha, tratar Eva com orientação da paramédica, e até mesmo deduzir rapidamente coisas sobre pessoas somente olhando pra elas. Como quando deduziu o estilo preferido de arma de Ocelot, somente na forma que o recuo da arma reagiu ao ombro dele. E Solid Snake deduziu que Meryl era uma recruta somente olhando a forma que ela apontou a arma pra ele. E também tem um exemplo em Metal Gear Solid 4, que acontece com Johnny. Big Boss pode até mesmo liderar sua nação hábilmente em Outer Heaven, e todos os seus soldados, mantendo tudo em harmonia. E aparentemente, ele pode interagir com fantasmas, e até mesmo tocá-los. E seu clone Solid Snake possui um QI de 180. Por Big Boss ter sido treinado pela própria Boss, ele é um mestre na espionagem, infiltração, e usa de diferentes trajes camuflados para se infiltrar em inúmeros tipos de terreno. Solid, ao contrário, tem seu traje Octocamon, que se ajusta automaticamente ao ambiente. Além disso, Big Boss é extremamente atlético, e um mestre absoluto em CQC, tendo derrotado a própria Boss em combate. E seu clone mais prolífico, o famoso Solid Snake, foi treinado pessoalmente por ele. E o mesmo foi o responsável pela queda dos exércitos de Venom Snake e seu Metal Gear, o exército pessoal de Big Boss, e a aparente queda do mesmo, que foi derrotado por Solid com nada além de um isqueiro e aerosol. Solid também derrubou a operação em Shadow Moses e auxiliou Raiden a acabar com os planos de Solidus Snake, outro clone de Big Boss. Solid também era conhecido como o Homem, que fazia o impossível ser possível. Ele sozinho é capaz de derrubar operações e complexos inteiros, destruindo tanques, helicópteros e Metal Gears, mesmo estando a pé. Ele também é um mestre atirador, com praticamente qualquer arma de fogo. E com certos equipamentos, ele é capaz de detectar inimigos de distâncias extremamente grandes. E apesar de não possuir nenhuma regeneração, ele é capaz de se curar com kits de primeiros socorros e continuar a sua missão como se nada tivesse acontecido. Desde ossos quebrados a perfurações em segundos. Sua tolerância para a dor é extrema. Ambos Big Boss e Solid Snake foram capazes de aguentar torturas que facilmente matariam um ser humano comum. Volgin possui 10 milhões de volts em seu corpo. E Big Boss foi capaz de sobreviver a sua tortura sem dar nenhuma informação. Ele também possui um alto nível adaptativo no quesito de desenvolvimento. Pois no início de Metal Gear Solid 3, ele foi completamente destruído em combate pela Boss. E no fim, ele conseguiu a derrotar. E vemos o mesmo com Solid Snake, quando ele foi destruído por Liquid Ocelot. E no fim, conseguiu derrotá-lo. Além disso, ele é extremamente resistente a temperaturas extremas e venenos. Pois seu traje de infiltração retém a temperatura corporal e o protege contra toxinas. Solid Snake, ao contrário, possui um sistema imunológico imensamente superior ao de humanos normais. E seu traje Octocamon esconde completamente seu rastro térmico. Big Boss também é resistente a ataques psíquicos, ou o controle da mente. Pois em sua luta contra Gene, o mesmo tentava controlá-lo mentalmente, mas não conseguia. Solid Snake também demonstrou esse tipo de resistência quando lutou com Psycho Mantis, que não conseguia ler sua mente. Big Boss ainda é resistente à exposição à radiação, visto que ele e a Boss foram expostos à radiação de testes atômicos. E ele também não sofreu nenhum malefício com a radiação do míssel Davey Crockett. Seu clone, Solid Snake, foi capaz de aguentar quantias letais de micro-ondas, mesmo com o corpo velho e debilitado. Big Boss, e por consequência seus clones, são extremamente resistentes a tranquilizantes. Pois ele é capaz de resistir aos dardos do The End, que são até mesmo mais poderosos que o dele. Os mesmos são capazes de botar uma pessoa instantaneamente em um estado de sono. Ele também tem uma pequena resistência à precognição. Ursula e sua irmã Elisa não conseguiram decidir qual seria seu futuro. E suas previsões são sempre 100% certeiras, e nunca há divergência entre elas. Solid Snake também possui essa resistência, pois Psycho Mantis não pode ler seu futuro, por ele ter perdido seu passado e futuro. Então falando em habilidades base dos Snakes, todos possuem ela ou são muito próximos. Agora vamos falar de seus hacks, que são advindos de seus equipamentos. E para começar, vamos analisar os inúmeros tipos de granadas que eles possuem. A primeira é a granada Chaff, que é capaz de manipular e confundir dispositivos eletrônicos como radares, câmeras, rádios e alguns tipos de UAV. A segunda é a conhecida granada de luz, que manipula a luz e cega os inimigos. A granada de fósforo branco é a próxima, e ela queima a aproximadamente 2.760 graus Celsius, e deixa machucados absurdos em criaturas de pele como nós. E temos a granada de fumaça, que dispensa explicações, e também há os diversos explosivos, que dispensam explicações também. Big Boss possui o bastão elétrico e Solid a faca elétrica, que pode nocautear pessoas facilmente. E por Solid Snake possuir a vantagem tecnológica, vamos seguir usando seus hacks. O Solid Eye de Solid Snake o permite ver no escuro, ver através de grandes distâncias, detectar pessoas através de seus batimentos cardíacos, ver em diversas frequências do campo eletromagnético, assinaturas termais e por aí vai. Solid ainda pode repor completamente sua adrenalina, nutrição e açúcar na corrente sanguínea, através das nanomáquinas. E ele foi injetado durante a operação em Shadow Moses com um peptídeo, que o permitia ficar operacional sem precisar de descanso ou sono, por pelo menos 12 horas. Além disso, ele possui o vírus Fox Die, que pode ser transmitido para alvos específicos. E algo impressionante é que Solid Snake possui um tipo de Migaten no Goku, similar ao de Goku, onde seu corpo reage instintivamente quando está sendo atacado. Mesmo que ele não esteja tentando ou pensando em utilizar nenhum golpe. E Solid ainda possui uma força de vontade que pode ser considerada sobrenatural. Em Metal Gear Solid 4, seu corpo está literalmente morrendo devido à degeneração celular acelerada. Mas tudo que mantém seu corpo íntegro é sua própria força de vontade. Já Solid se difere com seu exoesqueleto, que amplifica suas forças e seus tentáculos que podem manipular a eletricidade. E também ele possui sua espada de alta frequência, que pode ignorar a durabilidade convencional. Para entendermos o potencial destrutivo de Big Boss e seus clones, temos que analisar os feitos do original. E depois pular para os clones. Um dos feitos mais interessantes de Big Boss é o fato de ele ter derrotado Volgin. E como eu tinha dito anteriormente, o corpo de Volgin carrega 10 milhões de volts. E sem entrar muito em cálculos complicados de resistência e voltagem, vamos comparar um braço de Venom Snake que possui 1 milhão e 200 volts. E o que ele pode fazer comparado ao poder de Volgin. Então visto isso, o poder de Volgin é aproximadamente 8,33 mais potente. A energia de uma corrente elétrica é caracterizada pela fórmula energia igual a voltagem vezes a corrente vezes o tempo. A nossa voltagem é 10 milhões de volts e a resistência do ar a 1 metro é 1015 ohms por metro. E como vimos anteriormente, Volgin joga sua eletricidade a diferentes distâncias, até mesmo socando Snake diretamente. Então vamos usar 1 metro. E de acordo com a lei de Ohm, a tensão elétrica é igual a corrente vezes a resistência. Então nosso cálculo ficaria 10 milhões dividido por 1015 ohms, que nos dá 9.852.216 amperes. Então multiplicamos 10 milhões pelos amperes e conseguimos 98 trilhões 522 bilhões 167 milhões 487 mil vírgula 68 watts. E como watts é igual a 1 joule por segundo, é só converter para toneladas de TNT. E o nosso resultado é 23.55 toneladas de TNT, o que corresponde ao nível quarteirão, ou 2,14 vezes mais potente que a bomba Moab. Um número que se encaixa bem no nível quarteirão, que foi explanado no vídeo Níveis de Poder Explicados. Que confere a ele, e por consequência Big Boss por ter ferido ele posteriormente, nível quarteirão de potencial destrutivo. E seu potencial destrutivo aumenta ainda mais dependendo da arma que ele porta. E é claro que ele derrotou outros inimigos formidáveis, como a própria Boss, Null e Gene. Agora pulando um pouco no tempo, Solid Snake foi capaz de derrotar Big Boss quando o mesmo estava velho. Ele também derrotou seu irmão Liquid Snake, que era seu igual na época. E o mais impressionante, derrotou Liquid Ocelot. Ocelot sempre foi demonstrado como um rival em habilidade e poder em comparação a Big Boss. Solid até mesmo foi facilmente derrotado durante seu primeiro embate contra Liquid Ocelot. E na sua luta final, em uma das cutscenes e batalhas mais épicas dos jogos, eles lutam. E Solid finalmente derrota Liquid Ocelot. Então podemos ver que personagens como Big Boss, seus clones e Ocelot possuem um nível quarteirão em potencial destrutivo. Lembrando que um personagem não necessita destruir algo para possuir o potencial destrutivo em questão. Mas sim ferir personagens nesse nível ou demonstrar energias equivalentes. No quesito de velocidade, primeiramente para contexto, precisamos escalar os Snakes a Raiden, que em Metal Gear Solid 2 podia desviar de tiros de Railguns, que utilizam da mesma tecnologia que o lançador de ogivas nucleares de Metal Gear Rex, que lançam ogivas a 100 km por segundo, ou Mach 29.15, que corresponde a velocidades hipersônicas. Raiden também pode reagir a tiros de quatro direções diferentes. Big Boss em Metal Gear Solid 3 podia desviar dos raios de Vogue e derrotar inimigos como Nul e Jean, que se movia em borrões até mesmo para a percepção de Big Boss. E pulando um pouco no tempo, Solid foi capaz de lutar e derrotar Grey Fox, que foi até mesmo capaz de fazer com que Solid o perdesse por alguns momentos, usando somente sua velocidade. Mas mesmo assim, ele conseguiu se manter contra Grey Fox, e até mesmo derrotá-lo, mesmo que ele não estivesse usando completamente seu poder na luta. Ele também facilmente desviou de um tiro de uma Railgun, em Metal Gear Solid 4, e até mesmo tiros de Sniper, da Sniper Wolf. Então é bem seguro dizer que no quesito de velocidade, Big Boss e seus clones possuem velocidade hipersônica, no quesito de combate e reações, velocidades acima de Mach 29.15. Nada mal, não acha? E esse foi o poder de Big Boss e seus clones. Aposto que muitos de vocês ficaram surpresos, mas Big Boss é realmente o soldado perfeito. Mas e você? O que achou do poder dele? Comente nos comentários e me diga o que achou. E se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e acesse o site AnimeversoWiki para mais referências. Espero que todos estejam bem e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho